Liga lá em casa Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje posso ir pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ele Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na parte Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desagou Liga lá em casa Fala uma história, conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E todo fogo em meu carro quebrou